Almoço de domingo é assim. Tem gente que gosta de carne, tem gente que prefere legumes, mas sabe o que o seu Pedro gosta mesmo? É de ter comida na mesa pra toda a família. No último ano, mais brasileiros conquistaram o emprego para cuidar melhor das suas famílias. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação e mais de 15 milhões de pessoas não vão precisar pagar imposto de renda. Com o Desenrola Brasil, até agora mais de 14 milhões de pessoas aproveitaram para renegociar as suas dívidas e muitas limparam o nome na praça. Voltamos a estar entre as 10 maiores economias do mundo e temos a menor taxa de desemprego em 10 anos. Já são mais de 2 milhões de novas vagas de trabalho. A gente pode até pensar diferente, mas nisto o brasileiro concorda. Quando a economia melhora, é bom pra você, pra sua família, é bom pra todo mundo. Isso é só o começo, tem muito trabalho pela frente. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, união e reconstrução.